Um candidato popular! Acesse meu apoio, Vieira! O nosso presidente quer ser o novo Napoleão e Guiaz, o novo César! Samente você tem condições para ser o novo Lincoln! Pedro negou Cristo 10 meses, mas foi Pedro que fundou a Igreja de Deus! E Judas, o traidor, enforcou-se no! Senhores, abramos trilhas nas florestas! Podemos mil cidades onde antes eram países, países selvagens! E pontes sobre o rio, estradas contra o deserto, máquinas arrancando minérios da terra! Se não fosse os padres, o que seria das Américas? O que seria dos Aztecas, dos Incas e dos Maias? O que seria dos Tupis, dos Tamoios, dos Daimores e dos Chavantes? O que seria da fé? E o que seria da fé? O que seria da fé? O que seria da fé? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.